Música Hey Gris, drop into love Muitos falsos Eu lembro de todos que eu fiz Eu tô muito falsos Dominando tudo come again Boa pra nós, W Firmeza, ninja! Salve, família! Bora que bora! Quem começa? Fecha a porta ali. Deixa eu fechar, pai. Pode ficar à vontade. Obrigado. E aí, Paulus? Tá na hora, cachorro? Quem começa? Pai. Eu começo. Você ganhou? Como que você fala, pares e eu-começares? Pares e eu-começares. WM versus Guri. WM ataca! Guri responde. E o que você quer ver? Me fala. Olha no fundo do meu olho. O que você quer ver? Segue! Uh! 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 Yeah, 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 yeah! Assim, ó. Bermuda, camisa, com o olho estampado, na meio titânio, no planta, aqui, Jack. Hey! Mata esse cara no trap! Hey! Mata esse cara no trap! Bermuda, camisa, com o olho estampado, na meio titânio, no planta, aqui, Jack. Hey! Mata esse cara no trap! Hey! Mata esse cara no trap! Aê, irmão, nem queria ter que te enfrentar, mas o inimigo eu não vou escolher. Seriamente, hoje eu vou te peitar, e já sabe que agora cê vai perder. Eu não conto vitória antes da hora, meu parceiro, eu rimo na trajetória. Mas eu também venho aqui contando as horas, pra poder alcançar a minha vitória. Tô suavão. Deixa que o Duvansa vai jogando esse beat. Por isso mesmo que eu vou seguir desenvolvendo, faço trap aqui na city. Uh! Olha, meu amigo, que eu já sigo aqui fazendo a rima, porque eu tô tipo no drift. Por isso que eu vou fazendo a rima, então cê sente a rima que eu sou 50. Drift vem de DK, por isso agora, mano, você é moleque. DK pra mim é o Donkey Kong, agora cê cai nesse barril de rap. Não é tipo do Freud, por isso agora eu tô arrancando teu dente. Cê falou que não vai escolher o inimigo, eu não sou seu inimigo, eu sou só seu oponente. Então vê se você respeita, veste essa peita, por isso agora isso daqui é conceito. Na verdade, mano, enquanto você faz essa parada torta, eu vou te ensinar hoje a fazer direito. Não o direito de bater o martelo, pois na verdade eu tô em posse. Você tá tipo pregando ou rimando o martelo, Marcelo, cê é o padre do Ross? Eu não sou o Pablo do Ross, parceiro o artelo, aqui tô na posse. Por isso mesmo que eu exalto minha voz, não vou bater o martelo, eu não sou seu algóis. Ou por isso que eu vou levando, você é tipo meu rival, acredita. Mas cê sabe qual que é o final, se a treta é Naruto, Sasuke ou Vegeta. Nem Sasuke ou Verdita, mano, por isso agora eu não me limito, só me irrito. Te falo, meu parça, que eu não tenho postura, que é de verme maldito. Cê vai entender essa porra, por isso respeita minha caminhada. Você falou de ser o juiz, mas se você for homem pra dar sentença, seja homem pra levantar a espada. Eu sou homem pra levantar a espada, olha meu parceiro, a rima engatilhei. Era o bobo da corte, mas tive a caminhada, eu fui conjurado pela espada do rei. Por isso mesmo que eu sigo aqui fazendo a levada, cê tá ligado, é ignorante. É o bobo da corte que virou rei primeiro do que um príncipe antes. Mas eu não uso a espada, não sou rei Arthur, não sou Surtur. Por isso agora irmão te falo que você vai entender dessa parada, vou te falar que você nunca evolui. Na verdade eu falei que você não evolui, e eu falei também que eu não sou o Surtur. Minha caneta tá cravada numa pedra, se você tirar ela de lá e tampar com a tampa da bi que eu viro rei Arthur. Então seu avino é Bob, acho que ainda tenho rima. Por isso mesmo que eu rimo, e nós é levar o clima. Não vou tirar sua caneta da pedra, parceiro, não tô nessa treta. Minha história é tipo ao contrário, falar com o menor, tirar pedra e pegar caneta. Essa daí foi boa, por isso agora mano te falo que nós comanda. Só que eu sou diferente né, espada e espadilha, eu tenho uma carta debaixo da minha manga. Quatro de paus, hoje cê toma um pau. Por isso agora aqui na rinha, te falo meu mano que é tipo como se a minha família tivesse um quê? Minha mãe é minha rainha. Ai muleques! Cê é louco pai, sou orgulho desses mano aí véi. A batalha tá no nível extremo né família. Vamos ser bem honestos mano, a batalha tá demais hoje véi. Isso que temos ainda mais uma batalha pra finalizar a nossa primeira fase. Ih caraca véi, só choveu rima boa até agora mano. Tá difícil de saber qual foi o melhor round, qual foi a melhor batalha até então hein. 9.319 pessoas nessa transmissão. Eu quero bater 10k hoje, porque semana passada a gente bateu 10, batemos 11 e foi lindo gente. Bora compartilhar? Ajuda nós mano. Coloca aí ó, twitch.tv barra batalha da aldeia. Vou repetir, twitch.tv barra batalha da aldeia. E joga no whatsapp, joga no facebook mano. Tira uma foto aí ó, um print e posta no instagram nos histories. Marca nós mano, marca nós. Faz essa preza aí. E todo mundo aí que quer participar da doação também velho, ajuda os MCs. O MC campeão, ele costuma dividir com o segundo colocado também. Então qualquer quantia que você puder doar, o pix tá aí ó. O pix da batalha pra você doar, tá aí no chat, beleza? 1 a 0 guri. Terminou, começa! Salve para o mano WM, por isso agora te falo meu mano. Que aqui faço rima, que arrepia até a pele. WWWM, na verdade minha rima tá na alma real até na sua URL. Você vai entender que eu hackeio o seu sistema, isso é problema. Na verdade não é Pitágoras, é um teorema. Por isso agora irmão, teorema de Pitágoras. Hipotenusa é você caindo no chão. Você vai entender, te mando para um caixão. Não sou Zé do caixão. Por isso agora mano, toma uma coça. Se for pra ser Zé do caixão, tua unha tá grande. Pois enquanto eu trampo, cê só tá sentado em coça. Meu parceiro, cê não é o Zé do caixão. Mas eu sigo aqui fazendo beat, tá no coração. Por isso que eu sigo aqui na rima, eu sou artilheiro. Já representa a antiga, a WZ é cabaleiro, tá tranquilo. E sigo aqui rimando nesse beat. Você não consegue, parceiro, olha e me assiste. Você quer falar isso, mas não tem compromisso no free. Sinceramente, não sei o que cê vem fazer aqui. Nem fez um ataque contundente. Mas sigo aqui o WM, salve pra NASA, sou Tiradente. Olha meu parceiro, eu vou rimando essa estática. Você na teoria, eu sigo fazendo na prática. Mano, você falou que é cavaleiro. Mas agora você vai ter que me chamar por pronome. Tô pronto pra guerra desde criança, sou uma pet. Depois que cresci de rap, eu sei que eu tenho fome. Você tem fome, meu parceiro, isso é verdade. Só que isso é pet, pra mim você não é divindade. Por isso mesmo que eu procuro ter rima. Pra quem vencer peste negra, minha rima serve vacina. Por isso que eu falei que era pet, mas melhorei. Cê não entende de mim mesmo, eu me torno em sensei. Falei dos quatro cavaleiros do apocalipse nesse ventre. Só esqueci do quarto, quero a morte. Quem faz rap, vive pra sempre. Quem faz rap é pra sempre eterno e não é viagem. Você morre, mas fica mensagem, só montagem. E levo referência, meu parceiro, eu tô na treta. Avisa os cavaleiros, eu sou a oitava trombeta. Puh, então pode suar, pois agora eu toco um banjo. Na verdade, mano, arranco suas asas, você não é anjo. Se for anjo, te falo, não tá em prol. Derreteu quem mandou colar com cera. Ícaro, sou o sol. Você não é sol e o beat virou agora. Suave, deixa que o WM chega e desenrola. Tirou minhas asas, eu vou ter que te explicar. Eu conheci o azul do céu, hoje eu conheço o azul do mar. Ai, 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 ai. Que batalha sangrenta. Guri atacou, WM respondeu. E você de casa, vem com nós na votação. Todo mundo na enquete aí, ó. Clica mesmo, mano. Acenta o dedo, velho. Acenta o dedo na tela aí, velho. De verdade, os moleque não miguela nas rimas, velho. Sem miguelagem, os moleque não desperdiça uma. Bora aqui, bora. Vamos ver aqui os comentários da batalha. Acirradíssimo, velho. Vamos ver como que tá aqui. É, meus amigos. Vamos aqui, vamos aqui. Qual Pix? Ó, já perguntaram do Pix aqui. Galera, o Pix é batalha aldeia arroba gmail.com. Não é batalha da aldeia. É batalha aldeia arroba gmail.com. Tá bom, mano? Esse é o nosso Pix pra qualquer quantia. Um real, dois, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem mil. Ai, quero ver, hein, galera. Todo mundo, velho. Todo mundo participando da doação aí. E a galera de casa pediu... Terceiro round! Terceiro round! Terceiro round! Terceiro round! Terceiro round! Terceiro round! Estamos de volta. DJ de França soltou a praça. Pares. Você escolhe, eu começo. WM começa a batalha. Bate e volta. Um ataque, outro responde. E a galera quer o quê? Paz mundial. Eu tinha me perdido nesse tempo, mas agora não tem tempo perdido. Eu também já vim do céu, eu tô da terra. Não sou anjo caído. Sabe por que eu não sou anjo caído? Escuta a minha resposta. Da onde eu vim? Anjo caído. É fichador que leva dois tiros nas costas. Tiro nas costas, por isso tempo perdido. Mano, agora não é pra mim astúcia. Eu não sou Renato Russo. Fale daqui com a sua canela russa. Pois não sou Renato Russo. Você não me engana. Ainda é cedo. Não tô no Faroeste. Cabloco, mano. Olha no amigo que eu chego fazendo. Você tá bem ligado que eu trago no trilho. Você é canela russa. Sou canela fila. Nós fuma canela de grilo. Por isso que eu vou levando. Você tá bem ligado. Agora que eu me incentivo. Porque eu faço freestyle. E além de fumar é o rap que me mantém vivo. Mas você não citou sabotagem? Me respeita aqui moleque. Então eu cito MV Bill. Fuma canela de brigo. Você não é homem. Só porque você fuma um beck. Então você vai entender que a favela vive. Quando eu sei aonde eu estive. Na verdade meu parceiro. Eu não fecho com esse tipo de gente. Também não fecho com o tipo de gente Steve. Eu não sou homem. Porque eu fui meio beck. E olha meu parceiro. Que isso eu assumo. E você não vai ser mais sujeito homem. Por julgar o que eu compro. E julgar o que eu fumo. Oh. Por isso que eu vou levando. Você tá bem ligado. Que eu tô na batida. Faço rima meu parceiro. Você julga meu rap. Não julga minha vida. Mas eu julguei. Só citei. Por isso agora. Na chacina. Você que tentou ganhar o voto. Da tweet dos maconheiros. Que ouvi rima. Por isso agora. Salve para os maconheiros. Mas vota em mim. Só seu rima melhor. Enquanto isso. Eu derramo o suor. E mostro que o W. Vai de mal a pior. Salve para os maconheiros. Que fuma maconha. E respeita a cultura. Também salve para os freestyleiros. Que tá no seu corre. Todo dia na rua. Salve para todo mundo. Que me escuta. Olha meu parceiro. Que essa é a postura. E além de fumar. Tem que assumir meu parceiro. Um salve pra cultura. Cê mandou um salve para todo mundo. Por isso que eu tô pronto pra guerra. Logo o W.M. Não mandou um salve pra NASA. Eu trouxe o astronauta de volta pra terra. Cê vai entender isso daqui. Coloca os fãs no chão. Por isso agora. Eu sou um cavaleiro de bronze. Igual cavaleiros do zodíaco. Derrubei Apolo 11. É nóis. Cê é louco. Mano do céu. Cê já imagina Jesus de abarreta assim. Mano do céu. Tá ligado? Essa foi braba. Satisfação a todo mundo que tá assistindo. Batalha bate e volta. W.M. atacou. Guri respondeu. E mano. Cê gostou dessa batalha? Faz um comentário. Faz um comentário aí. Faz um comentário aí. Você achou o que? Não então família. Tá ligado? É que como. A gente tá na correria junto. De uma cota agora. Nós já se enfrentou em muita batalha. Tá ligado? Aí hoje nós tava resenhando antes. Pensando mano. Vamos se trombar numa semi. Na final. Mas como eu falei nisso. Nós não escolhe adversário. Tá ligado? É. E aí tipo. Quando nós foi se enfrentar. Nós desceu pensando. Caramba mano. Mas foi a melhor nossa. É. Eu acho. Vocês acharam que foi a melhor batalha entre vocês? Eu achei que foi a mais equilibrada. Achei que me amassou no estadual. Achei que na Otaldei eu fui bem melhor que você. É. Você me amassou. Aí nessa eu achei que foi mais. Mas você é monstro. Pra mim você é a melhor desse fim. É louco parça. Ô louco. Você é monstro irmão. Que da hora hein galera. Admiro se eu corre pra porra. WM é o nosso representante de São Paulo Nacional. Certo galera. E o bicho vai pegar. A votação tá pegando fogo. E a galera foi com. 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 Com.